Música Começando mais um vídeo da S60 Tô aqui meu mano Daniel no rolezinho Pra descontrair Só no grau Eita porra É esquerdo ou é? Tu não lembra? É por aqui mesmo Pegar o túnel como sempre Só pra tumultuar mano Na porra mano Logo ele tá fichando quase virando Terceira do freio Aí lasca tudo Vamos ver se a motoca tá andando Ou não Reduzidas monstros Radar Acelera Daniel Um monte de carro mano Tá louco? Vamos andar tio Bora Tóquio Acompanha aí mano Tem a jaquinha aí que pode Uhul Não de volta vai bom barulho mano Eita porra mano Só ouvi o barulho da sua, tio O barulho do cacete, mano Caraca Tá da hora o bagulho Não deu pra acelerar mais que os carros estavam fechando, mano Tá tipo, mais curtinho Ai, caralho, mais curtinho aí, mano Bora, Daniel, o clube tá aí, mano Mano, tá andando muito a motoca, velho Original o escape, ó Escapamento original, tio Vai cair, olha pra nós Cadê o Daniel, tio? Vou ter que esperar ele ali, mano É o engenho Vamos pegar a direita e a esquerda Ah, nós já faz o gato Põe essa porra pra andar, caralho A motoca que eu vejo na frente, mano Quase o patinho que eu vejo hoje Cê é doido, mano Deixa eu ver a câmera, tá posicionada? Tá Cê é louco, mano A motoca tá uma milhão agora, tio Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui e nós já faz o gato Vamos aí Vamos tomar um alaverdeiro Foda que tem que esperar o semáforo aqui Caraca, a motoca aqui, ó Desenvolveu, mano Foi da hora no túnel o barulho Foi da hora no túnel o barulho É da hora de madrugada, mano Vou fazer um vídeo de madrugada Puxando no grau lá no túnel qualquer dia Cê vai ver É, com o direto É, com o direto, mano Tem que ter que ir em direto Tem que puxar no grau dentro do túnel, hein, mano Cê é louco Pro roubar o VT é só fuga Hehehe Basta ir máfalo Ihuuu Turvona, mano Aqui nós acelera, velho E aqui de rápido, tê Vê esse mapa, velho Vê esse mapa, velho Vê o Daniel lá atrás, ali Ihuuu Me acompanha, mano Mas que não é na ebreagem do Daniel, mano Por que a gente não tá andando? Cuidado, diabo Cuidado, diabo Cuidado, diabo A motoca ficou pesada, mano Pode puxar no grau A motoca ficou pesada, mano Pode sentir agora A motoca ficou pesada, velho Por que a motoca ficou pesada, velho? Pode ver o tucho, mano. Segura o cabo mesmo. Tucu tucu tucu. Toral queimado. Do carrinho. Segura o rolezinho. Eu e o Daniel. No quarto dele. E nós acelera, mano. Ia tá com direção, mano. Pode ir mutuar também. Ai, buraco. Isso, tá bem. Vamos pegar. Tá bem. Laranja, laranja, laranja. Uhul. Passa no Daniel. Tá lembrando da curva aqui que eu raspei com você? Rastei o pedalzinho aí. Mano. Rastei logo o pedal com ele ali. De dois. Com a moto dele ainda. Faz um tempo já. Reduzidas. Mano. Bagulhinha, né? Pelo menos sem freio, né? É, garota. Dá umas bombadas, pau. É, tio. Pula aí. E aí? Dá um, né? Dá um, né? Dá um, né? Não, né? Dá um, né? É? É? Ó. Só como ele perdeu o celular no bolso O bolso de lado O bolso está na quebrada Tá buzinando, mano O que foi? Ah, é o carro Vamos ver o que tem pra nós aqui Lavei a moto, deu uma lubrificada na corrente Ficada Tá zero Tem barulho, só tá com um barulhinho na frente que quebrou a bananinha aqui, mano Oh, raiva